E olha, a gente vai ao vivo agora a Brasília, em meio a iminência de instalação da CPI do MST, que pode acontecer já nessa semana, uma câmera de segurança flagrou um confronto entre a polícia e pessoas que foram identificadas inicialmente como sendo do movimento MST, na sede administrativa de Braslândia, cidade satélite de Brasília. A repórter Berenice Leite, tá ao vivo com a gente, vai trazer as informações. Oi, Berenice, boa noite. Boa noite, Vitor, e a todos que nos acompanham, isso mesmo. Hoje pela manhã, a polícia militar prendeu nove pessoas que teriam invadido uma sede administrativa na cidade de Braslândia, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Lá funciona como uma espécie de prefeitura. Bom, essas pessoas, esses manifestantes, invadiram então esse prédio público sob a justificativa que estariam protestando contra a desocupação que acontece no dia de hoje de cerca de seiscentas barracas que estão numa área rural que fica na BR zero oitenta, ali as margens da BR zero oitenta, na proximidade ali do quilômetro vinte. Inclusive, nós fomos atrás pra saber, né, de quem seriam essas terras, trata-se de uma área pública que até o ano passado era de jurisdição federal, mas depois de um decreto passou aí a ser de competência então do governo do Distrito Federal. Eu apurei inclusive com a fiscalização aqui do GDF, eles disseram que essas ocupações, essa invasão teve início a partir do dia sete de janeiro e desde então esse movimento, o número de pessoas que vem ocupando ali esta área aumentou muito, já são três áreas e no dia de hoje essa operação começou pela maior, né, que são seiscentos barracos, barracos inclusive que não tem condições de moradia, uma espécie só de demarcação mesmo de terras, há inclusive de acordo com o DF legal, o órgão fiscalizador, uma suspeita, já há uma especulação imobiliária em torno desses lugares, esses lotes já estão sendo prometidos aí pra vender no valor de oito mil reais, é por isso então que no dia de hoje está vendo essa desocupação que como eu disse, né, os manifestantes que a própria fiscalização do GDF identificou são entidades ligadas a movimentos sem terras, no entanto o MST já se manifestou sobre o assunto e disse que são aproveitadores que não reconhecem essas pessoas como legítimos do movimento, aqui na Câmara dos Deputados eu também conversei com parlamentares, inclusive com o deputado federal, tenente Coronel Zucco, que é autor do requerimento pra instalar a CPI do MST e ele disse o seguinte, que ações como essa só reforçam a necessidade de se instalar mesmo uma CPI na Câmara dos Deputados pra investigar essa onda de invasões que tomou conta do Brasil nos três primeiros meses de governo do presidente Lula. O deputado federal alega ainda que invasões de terra são atos antidemocráticos e atacam um dos alicerces do Estado democrático de direito, né? Que é a propriedade privada. Vale ressaltar ainda, Vitor, que ali na sede administrativa de Braslândia, bastante coisa foi deteriorada, né? Não só a parte do mobiliário, como também só a questão da segurança, né? Havia só um vigia no momento em que eles invadiram, nove pessoas foram presas e nas imagens aéreas também feitas pelo DF legal, o órgão fiscalizador, dá pra ver que nessa área tem veículos novos, caminhonetes inclusive, o que indica de acordo com o governo do Distrito Federal, que não se trata aí de um movimento de pessoas que trabalham de verdade, de fato, com a terra. É por isso que hoje está havendo essa desocupação. Eu volto com você. Perfeito, a gente segue acompanhando. Berenice Leite, obrigado pelas informações e uma boa noite pra você, Berenice. José Maria Trindade, que nos diz desse caso, Zé, movimento nega ligação, os invasores se identificaram como sendo do MST, cabe investigação agora, né? Só uma coisa, Zé, parece Estado Islâmico, né? Comete um crime, você liga pro Estado Islâmico, fala olha, foi de vocês mesmo, não, eu confirmo a autoria, não, eu não confirmo a autoria, olha que ponto que nós chegamos. Reivindica, reivindica autoria. Reivindica autoria, nega, é igualzinho. É. Olha, olha só, Vitor, isso aí é, é outro tipo de crime e muito mais sofisticado. Há aqui no Distrito Federal toda uma cultura desse tipo de coisa, de grilhagem de terra, né? É, é tudo programado e obedece uma lógica, é, se invade uma terra, vende lotes, esses barracos, eles não, não tem condições de moradia e são todos muito parecidos, é um chama kit invasão, né? E, e consegue-se uma liminar contra a desocupação. E por que que se criou essa cultura? Porque quando foi criado o Distrito Federal, há mais de sessenta anos atrás, é, houve esse quadrilátero aqui que é parte do, do Estado de Goiás e de Minas Gerais e tudo é terra pública, né? E, e alguns, é, é, conseguem na justiça dizendo que na desapropriação não houve indenização e, e os, os herdeiros entram na justiça, uma confusão jurídica. E isso prosperou aqui em Brasília. Então, grandes condomínios aqui, é, prosperaram exatamente em cima disso. Estamos falando aí de lotes que valem hoje um milhão de reais, né? Então, esses lotes aí, é a mesma história. Uma invasão, é, é, que hoje é a maior favela do Brasil, que é o Sol Nascente, é uma invasão, né? Aqui o nome é, é, é diferente que se dá, não é comunidade, é invasão. É, são mais de trinta e seis mil, mil moradores nesta invasão maior do que a Rocinha, que eu acho que tem trinta e dois mil habitantes. Então, assim, é uma cultura daqui dessa região, de invadir grileiros que fazem esse tipo de, de processo. E é rendoso, que estão, rentável, todos ricos, todos muito ricos, alguns até deputados. Diga, Dantas. Ah, é isso aí. Esse, recentemente, o próprio Zé Rainha teve, ou fez uma, uma ação de ocupação de uma terra pública, do outro lado da avenida, onde fica o centro de guerra eletrônica do exército, aí em Brasília, lá, lá em Brasília, que hoje eu tô em São Paulo. É, e, e, pra quê? Grilagem de terra, quer dizer, a coisa já foi, já, ela já disse, já se dissipou, não tem mais, não, não, não se trata mais de reforma agrária, o que eles querem é, é isso, é grilagem de terra, é, é, é usar a invasão, é, pra conseguir um carguinho no INCRA, né, esse caso aí específico, você nem consegue identificar se é MST, se não é MST, o próprio José Rainha, dizem que foi expulso do MST, aí criou a sua própria frente de libertação, não sei o que, da terra, é, é, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa, é um bando de criminosos, né, é, fazendo o que eles acham que dá pra fazer diante de um Estado leniente, né, é, é, em, que, a impunidade prevalece, eu tava aqui lendo, aqui, tive a curiosidade aqui, vim no Wikipedia do Zé Rainha, e eu fiquei até emocionado, caiu uma lágrima no meu olho aqui, porque, é, ele é, é, parece, estão escrevendo sobre o Che Guevara, é um, é romântico, estão romantizando o sujeito, não é um criminoso acusado de homicídio, é um, é um líder, é, histórico, é um absurdo, a gente tem que começar a lidar com a, com a, com a realidade e fazer a, a justiça ser aplicada. Pavinato. Bom, é, o que eu falei, parece o Estado Islâmico, não dá, é muito pulverizado, não existe uma, uma central do MST, e é muito inteligente essa forma de se pulverizar em frentes, né, ah, eu fui expulso, eu não sou parte, não importa, não importa se a MST não é, invadiu, é crime, ah, mas é um movimento social, a reforma agrária, é um valor constitucional, a propriedade também é, ah, mas a propriedade improdutiva pode ser ocupada, mas antes ela tem que ser declarada improdutiva por um órgão competente ou pela justiça, porque fazer exercício das próprias razões é crime, invadir é crime, associar pra essa finalidade é crime, danificar é crime, então a gente tem muito crime aí, então todo mundo que pratica pode tá com camiseta do MST, pode tá com camiseta é do Trump, não importa qual bandeira, qual camiseta, você invadiu, você depredou, você cometeu o crime, devia receber o tratamento que um bandido tem que receber, a polícia chegou, você tá no ato do crime, cometendo o crime, acabou de cometer o crime, tem que ser levado preso em flagrante, dali 24 horas você tem uma custódia, se você já fez aquilo e se sabe que é uma constante você cometer os crimes que você chama de justiça social, você vai ficar preso preventivamente, porque a sua periculosidade, porque eh o fato de você ter cometido diversas vezes mostra que solto, você vai voltar a cometer os mesmos crimes, mas o que a gente vê aqui é isso, a polícia vem dispersa, mas não leva, devia levar, devia chegar no judiciário, o judiciário deveria prender provisoriamente, deveria se investigar pela polícia, se julgar pelo judiciário, se chegar no 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 financiador, qual é a finalidade que esses grupos têm? Mas não se faz, é por isso que, vou repetir mais uma vez, é importante a CPI do MST, porque Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar e a Justiça não fazem nada. Você, Mota? Invasão de prédios públicos, foi isso que a gente viu, Brown? Invasão de prédios públicos. Ora, a gente já sabe como é que se lida com isso, né? Inclusive, a gente viu aí nas imagens, pessoas jogando cadeiras na polícia, se eu não me engano, voou até um extintor de incêndio, em uma das imagens, quase atingiu um policial, um extintor de incêndio batendo na cabeça de alguém, pode matar. O que nós vimos ali foi uma tentativa de homicídio. Quais terão sido as consequências disso aí? Lembrem do que eu falei há pouco, né? O que está por trás dessas coisas que estão acontecendo, essas sequências de invasões em vários lugares e a ironia, a grande ironia do MST, declarando que essas pessoas são aproveitadores, elas não são ligadas ao MST, não são invasores legítimos. Então, senhor fazendeiro ou proprietário, se a sua terra for invadida, exija dos invasores o certificado de autenticidade do MST. Agora, ironia a parte, ironias a parte, o que acontece aí é muito simples, o desrespeito à lei é contagioso. Quando as pessoas percebem que a regra é a impunidade, aqueles que são mal intencionados ganham um estímulo extra para cometer crimes. É justamente isso que a gente está vendo agora. Agora, Zé, e sobre a CPI do MST? A gente até falava mais cedo e a gente vai voltar a esse assunto, a CPI, a CPI ou a CPMI do oito de janeiro, né? Que agora subiu no telhado, corre o risco de não acontecer, mas e a do MST? Tá forte aí no Congresso? Há quantas andas, Zé? Pois é, quanto a CPI do dia oito, já tem o número de assinaturas, mas estão tentando retirar. E o presidente do Congresso não convoca uma sessão do Congresso pra ler o requerimento e isso é é grave, né? Tá dando tempo para o governo tirar assinaturas. Agora, quanto a do do MST, o número está crescendo, Vitor, tá crescendo o apoio da frente parlamentar da agricultura e pecuária, a antiga e tradicional bancada ruralista foi um apoio decisivo para o número de assinaturas. Eu acho que será instalada essa CPI. O governo está tentando também criar outras CPIs na Câmara dos Deputados porque lá existe o limite de funcionamento em seis CPIs. Não se pode funcionar a sétima. Então, o governo quer criar seis CPIs para entupir ali a fila, mas não vai dar tempo não, eu acho que vai ter a CPI do MST sim. É preciso fazer essa investigação de uma maneira mais completa, inclusive política no Congresso Nacional. Olha, pra você que chega agora, a gente trouxe mais cedo aqui a notícia de que mais de quarenta fazendas na Bahia já foram invadidas por integrantes de um movimento que diz ser indígena e a gente mostrou aqui a cena de um dos invasores falando e a gente vai ouvir agora, Fabinato, como você pediu, o que diz esse invasor. Que maravilha. Nesse exato momento, começo da iniciativa, na boca de fogo, na área de eucalipto, porque prenderam um caminhão nosso, a madeirazinha que nós estamos tirando pra pagar uma água, uma energia. Que tal, pra ver? Fala Lé com Cré, né? Prenderam um caminhão nosso, né? Ele é, ele é o falso indígena, é o siga bem caminhoneiro, aí tem um, tem um maluco atrás, não sei se vocês notaram que tem um, tem um maluco atrás fazendo, né? Com esse senhor aí com uma cã, um bustier da, que a Mara Maravilha usou pra fazer o clipe de Eu Sou Uma Índia lá nos anos noventa, é a coisa mais ridícula do mundo. E assim, filmando, cometendo crime, né? É tanto crime no código penal, causar incêndio, quanto no artigo quarenta e um da lei de proteção ambiental. Nós temos aí um crime que foi filmado e ele tá postando. Não tá preso, não sei por quê. Não tá preso porque a Secretaria de Segurança Pública, que é do Partido dos Trabalhadores, permite que o crime aconteça. Da mesma maneira que ele permite um outro crime com mais médicos. Vou fazer uma relação aqui, Dantas. Quando a gente permite um brasileiro que não tem revalida exercer a medicina no Brasil, a gente garante a discriminação entre médicos. Ou é exercício ilegal da medicina, ou eu tô discriminando o outro brasileiro que estudou aqui. É uma medida absolutamente inconstitucional. Da mesma maneira que a gente vê em todos os campos de ação desse governo que em quase cem dias não tem realização.